Um abraço para você, sejam todos bem-vindos. Muito prazer, sou Luiz Carlos Foca. O programa de hoje começa quente. Uma declaração do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, depois do anúncio de Fábio Mitidieri como pré-candidato da base governista. Ele disse que as lideranças cometeram um grande erro. Daqui a pouco eu vou colocar toda a declaração e os detalhes aqui no programa de hoje. Essa informação é de agora a pouco. Eu tenho áudio, eu tenho declaração e você acompanha titim por titim no programa de hoje. Esquentou de vez, meu amigo. É uma bomba da política sergipana. Rapaz, o jornalismo, é falar a verdade, é dinâmico demais. A gente está aqui com o programa praticamente todo montado. Trinta segundos antes, surge uma nova pauta, surge um novo assunto. Daqui a pouco eu vou colocar a fala de Edivaldo Nogueira, prefeito da capital. Ele foi indagado, provocado por repórteres e respondeu. Não se omitiu e disse que a escolha foi equivocada e vendeu o peixe dele. Daqui a pouco, hein? Atenção, o carro do governador Belivaldo Chagas possivelmente atropelou um policial militar que estava na manifestação ontem pelo adicional de periculosidade movimento Polícia Unida nas ruas ali na frente da WG.